Começa aqui a história de uma lenda de todos nós Não é de Vasco, da Gama, de Camões, nem essa de Queiroz É sobre um puto na Madeira, que nasceu em Santo António Quando explode nos galados, deixa tudo um pandemónio É diabo e herói, como fossem ricos no passado É protótipo de um gênio que nasceu abençoado Tem bagia naqueles pés, de cabeça é brilhante Melhor fica quando o velhote lhe chama de comandante Trabalhou, lutou, deixou o outro furibundo E claro, ganhou, ele é o melhor do mundo Eleva o nome de Portugal para o desgosto do tal parecer Mas temos muita pena, o melhor do mundo é português Obrigado! Obrigado, Cristiano, porque tu estás sempre aqui Obrigado, Cristiano, e que se foda o prato de mim Obrigado, Cristiano, no Brasil eu lá estarei Para vir falar-me mais de ti do que o próprio Cristo Rei Gente que luta pela vida e que pouco quer sorrir Em momentos como aqueles passam a conferir Que a bola é muito mais do que o ciclo de escalo É magia, alegria ou fria, tudo isso é Ronaldo Cada passo é compasso e graça para o adversário É líder de um órgão máximo e futebol é bastonário E quando lhe picarem, como pobres andorinhas Continuam a ralar, as bocas respondem nas quatro linhas É motivo de orgulho para a nossa nação É razão para acreditar num Portugal campeão Líder da nossa tropa que só pensa na vitória Obstigado por melhorar e por se inscrever na história Por isso agora é nossa vez de te dizer eu estou aqui A agradecer por representares aqui e ali Por nos fazer sentir que somos o posto trivial Obrigado, Cristiano, faz parte da história de Portugal Obrigado, Cristiano, faz parte da história de Portugal Obrigado, Cristiano, obrigado Obrigado, Cristiano, obrigado Obrigado, obrigado 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 Obrigado